A Polícia Federal em trabalho da Força Tarefa Previdenciária no Piauí deflagrou nesta terça-feira a operação réplica com a finalidade de desarticular uma associação criminosa especializada na realização de fraudes em benefícios assistenciais aos idosos. A operação mobilizou 35 policiais federais para o cumprimento de nove mandados judiciais, sendo dois de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela primeira vara federal em Teresina. Os mandados foram cumpridos aqui na capital e ainda nos municípios de José de Freitas e Timon. Foram identificados 34 benefícios assistenciais com indícios de fraude que teriam sido causados e teriam causado um prejuízo à previdência de aproximadamente 2 milhões e 100 mil reais. A ação é uma parceria com a Coordenação Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista do Ministério da Economia. Outras informações ao longo da manhã no portal cidadeverde.com.